Uma mulher apavorada sacudiu as redes sociais esta semana implorando ajuda para pacientes com a Covid-19 asfixiados em hospitais de Manaus. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio e muita gente morrendo. O apelo dramático é da psicóloga Talita Rocha. A sogra dela, de 67 anos, era uma das pessoas internadas e correndo risco de vida por falta de oxigênio. Essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. O oxigênio acabou em todos os hospitais de Manaus. E uma saída parecia difícil. Os pacientes internados precisam de 76 metros cúbicos de ar por dia. E os fornecedores do Amazonas têm capacidade para apenas 28 metros por dia. O drama da capital amazonense chocou o Brasil e mobilizou uma multidão. Pessoas anônimas e celebridades formaram uma corrente para comprar tubos de oxigênio. O comediante Whindersson Nunes foi um dos primeiros a anunciar que enviaria o produto para o Amazonas. Logo, outros humoristas, cantores sertanejos, atores, atrizes, políticos, apresentadores, entraram no mutirão solidário. Gustavo Lima garantiu 150 cilindros de oxigênio. Esta psicóloga diz que tanto esforço vem de um fenômeno chamado empatia. Um estágio avançado da evolução humana. A etapa de amadurecimento do ser humano tem a ver com a inversão de papéis. Eu só sou capaz de me colocar no lugar do outro, fazer todo esse processo à medida que eu tenho empatia. Então, tendo a empatia, eu consigo me colocar, sentir aquilo que o outro sente, me solidarizar. Então, a empatia nos mobiliza para essa ação de ajudar o outro, de estar com o outro nesta situação de dor, de sofrimento. Nesta sexta-feira, Manaus recebeu quase 400 cilindros de oxigênio. Mas com o sistema de saúde em colapso, por causa do número recorde de pacientes com a Covid-19, ainda vai precisar muito da empatia e da ajuda de todos os brasileiros, anônimos ou famosos.